Ninguém dá nada de graça, sci-fi, skaqueima o chão, dois grandes times frente a frente. É claro que você não perde nada na tela da EA Sports. Diretamente da cidade do México, com clima ameno, falamos ao vivo do lendário estádio Azteca. Daqui a pouco tem bola rolando. Eu sou Gustavo Villani, estou aqui para narrar tudo para você com os comentários do bom amigo, bom comentarista Caio Ribeiro. O jogo é válido pela Liga Bancomer MX. Já, já a bola vai rolar para você. Caioba, chegou a hora. Daqui a pouco a bola rola. Olha, Guga, eu só não quero 0x0, porque ninguém merece, né? Que seja um jogo com muitos gols aqui. E a escalação do time da casa está na pedra. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe joga de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. E a gente escala o Tigres do México para você. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema? Além da compactação da equipe, o resgate da dupla de ataque. Procurando a tabela, como era antigamente, com Romário e Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. O estádio Azteca recebeu, no dia 21 de junho de 1970, a final da Copa do Mundo entre Brasil e Itália. E consagrou dos principais times da história do futebol. É isso, Vilani. Foi aqui que talvez a maior seleção de todos os tempos se sagrou tricampeã, com o saudoso e lendário Carlos Alberto Torres levantando a Jules Rimet pela última vez. Bola fora. Arremesso marcado. Pode cruzar, tem espaço. Tem a batida direta. Gignac com ela. Nossa! Bem perto do gol, Caio. Ele bateu com muita força, mas faltou direcionar a bola. A gente vai ficar de olho nesse cara aí, Caioba. Um dos destaques para o jogo de hoje. A capacidade de armação de jogadas dele é fora do comum, Vilani. É um cara que tem muita visão de jogo. Sanchez. Eles vão tocando a bola com paciência. Não tem outro jeito. Olha lá atrás, está fechado. Sanchez. E tome, tic-taca. Tome, pim, pam, pum, tocando a bola de pé em pé para definir a jogada. Rodrigues. Tovan. Passe errado. Direto na marcação. Posse de bola recuperada. Desce o Tigres. Vai para o ataque. Frio. Desarma dentro da área. Desce o Tigres. Desarma dentro da área. Desce o Tigres. Desarma dentro da área. Desce o Tigres. A lateral do campo é toda do América. Pode atacar por ali. Cruzamento para o meio da área. Gol! Que isso! Que volei! O que ele acertou! Olha o replay para a gente dar uma olhada. Um bom cruzamento para a área. E daí saiu a finalização. Precisa. De perto. E foi só sair para o abraço. Está aí a reação do técnico. É claro que ele está irritado com esse gol sofrido. Vai ter que buscar o empate agora. Eu confirmo o placar um a zero. Eu confirmo o placar um a zero. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Rafael Carioca. Vem descendo em direção ao gol. Aquino. Sanchez. Fuentes. Fuentes. Todo mundo lá atrás. Só esperando a hora certa do contra-ataque. Tira. Sem falta. Rafael Carioca. Tovan. Rodrigues. Parte para a Cibutigres. Recuperaram a bola. Avança com a bola dominada. Vem escanteio. Será que saiu o gol de empate? Veio o escanteio curto. Manda para trás. Pode ser bom. Cruza a bola para o meio da área. Defesa segura. Sem problema para ele. A torcida está vendo o time ficar menos tempo com a bola. Mas posse de bola não é o que ganha jogo, né? O que ganha é bola na rede. E isso explica o placar atual. Houve o toque antes de sair. É arremesso. Conseguiu evitar a saída. Vem perigo. Cortou. Cortou. Pressão no ataque. Tovan. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. No mano a mano. Para fazer. Defesaça. Cara a cara. Ele virou um monstro. Virou um muro para fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada. E ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. Bateu. Bola viaja para a área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Dá o bote. Limpo. Dá para sair no contra-ataque. Segue no contra-ataque. Pressão. Recupera a bola no ataque. Vai ganhando o campo. Pode cruzar. Tem espaço. Ele vira o jogo. Manda a bola para trás. Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular, sim. Vilani, o tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. Escanteio curto. Aquino. Para trás ele cruza. recupera a bola na área. Vai ter arrebesso para o América. Subiu uma placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar. Daqui a pouco, toda a segunda etapa. Achei que ele foi bem nos primeiros 45 minutos, Caio. E você? O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo. Vilani, claro que eu vou dizer que ele está bem em campo. Gignac com ela. Gignac com ela. E o meio da área. Gol! Vem escanteio. Será que saiu o gol de empate? No mano a mano. Para fazer. Defesaça. Cara a cara. Ele virou um monstro. Virou um muro para fechar o gol. A defesa. Linda defesa. Espetáculo. Ele virou um muro para fechar o gol. Ele virou um muro para fechar o gol. Bola rolando, segundo tempo, o América vai vencendo até aqui. Aquino. Sanchez. Fuentes. Aquino. Sanchez. Fuentes. Sanchez. Bom corte, eles vinham com o perigo. Gignac. Tovan. Rodrigues. Tenta proteger a bola. Falta marcada. Vantagem não deu certo. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Fuentes. Daquela fatiada na bola, prefere mudar o jogo. Olha como eles tocam de pé em pé, não tem outro jeito. A defesa está fechada, falta espaço. Fecharam a porta, passaram o cadeado. Olha só, tomando pressão todo mundo lá atrás. Ochoa. Ochoa. Aquino. Sanchez. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Rafael Carioca. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Rafael Carioca. A rapaziada toca de lado, busca o espaço, tentando empatar o jogo. Está ali, dá até para cruzar. Rafael Carioca. Chega bem, acaba com o ataque. Passe errado. Direto na marcação. Ele protege, vai levando. Bola para o Gignac. Rouba a bola, na boa, na moral, na defesa. Sanchez. Fuentes. Aquino. Sanchez. Fuentes. Aquino. Muitos passos trocados, eles mantêm a porta da bola, procuram um espaço na defesa adversária. Não conseguiu afastar, segue o lance. Tovan. Gignac. Vão encaixando o contra-ataque. Hum, passe errado. Lateral marcado. Alteração para injetar ânimo no time. No segundo tempo, falta pouco. Sanchez. Aquino. Fuentes. Fuentes. Cabeça que pensa o pé que joga a bola. Qualidade no toque de bola. É, tá bonito de ver, Caio. E tá funcionando. A precisão do toque tá muito alta. Vai pro ataque, o América. Defesa fechada, apostada. O ataque gira de um lado pro outro, tentando a brecha. Olha só, pra fazer. Salcedo. 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 Mostra toda a festa. Apoio. O time ganha. E eles querem mais. É linda a festa aqui no estádio. Com certeza tão empurrando o time. Lá vem o América. Aquino. Fuentes. Corta o passe. Chega bem. Recupera a bola. Aquino. Ele vai pro ataque. Tem opções. Aquino. Sanchez. Fuentes. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Apigou. Passou a régua. Acabou. Vitória em casa. Mais três pontos no campeonato. Vitória apertada, mas que também vale três pontos na liga, Vilani. Resultado bem importante pro time. Gostei da atuação dele. Foi boa. Foi legal. Quero te ouvir, Caioba. Eu só posso elogiar a atuação dele, Vilani. Foi decisivo. Aproveitou a chance que apareceu e marcou o gol da vitória. Gignac com ela. Nossa. Nossa. Tchau, tchau.